Semana de estreia na Liga é tudo pelo tático. E nessa, tirando Valtinho, ainda sem previsão de volta, só Estevam foi poupado do trabalho de ontem. Pivozão vem de uma lesão no pubis e ainda é dúvida para o primeiro jogo da temporada contra o basquete cearense sábado no UTC. Vai perder o polimento estratégico com Hélio Rubens, mas o trabalho físico, este, todos estão no mesmo patamar e conforme pede a Liga Nacional. Nós chegamos num patamar que eu digo que posso avaliar, que é um nível excelente do nosso time, né? A gente veio numa crescente muito boa durante esse Campeonato Mineiro que se viu de preparação para o Campeonato Brasileiro. Tirando o desfoque do Valtinho, né? Que infelizmente não vai poder estrear e o Estevam que está voltando agora, a equipe chega num grande nível da parte física, né? Temos a confiança plena em todos os jogadores que vamos poder fazer um belo campeonato, uma bela estreia no sábado. Quem também está retornando e bem condicionado é o sexto jogador do basquete de Berlândia, internacionalmente reconhecido como a melhor torcida do basquete do Brasil. E ninguém melhor do que quem tem 17 Campeonatos Brasileiros, 16 finais e 9 títulos para dizer o que representa essa galera aqui para o basquete da Unitrio Universo. Eu sou super consciente da importância dessa torcida, aproveito para chamar a torcida para estar do nosso lado, porque com o apoio dessa torcida eu sei que é difícil das equipes ganharem aqui. Eu tenho certeza que com o apoio dessa torcida, que é o nosso sexto jogador aí dentro de quadra, a gente tem tudo para fazer uma grande temporada, principalmente com alto número de vitórias aqui dentro de Berlândia. Com casa cheia e em Liga Nacional, aumenta uma responsabilidade e o nível dos confrontos. A técnica de um time montado para chegar entre os quatro aparece também. É do esporte, é do basquete. É isso que a galera pode esperar. Quanto maior o nível, você busca mais a jogada que você pratica todo o treino, você não tenta improvisar muito no jogo. Então acabam saindo jogadas bonitas por ter a marcação forte em cima e você ainda tentar estar conseguindo fazer uma jogada bonita. Então acho que é aí que vem a beleza, né? Tem uma marcação em cima forte e você ainda conseguir a jogada. Aí que é uma das belezas do basquete, do esporte.